Fala pessoal, estamos aqui nesse lindo enterecer, vendo o pôr do sol na Praia dos Milionários. Hoje tem um dia que fez um forte calor e mesmo no inverno dá pra ver esse lindo pôr do sol aqui em São Vicente. Lá do outro lado é o Parque Prainha, bairro, Parque Prainha, aqui é a Ilha Porchat, e aqui em frente é a Praia do Itararé. Lá na frente é a Praia do Gonzaguinha, Morro dos Barbosa e aqui é a Praia dos Milionários. Essa praça aqui se chama Praça 21 Irmãos Amigos. A gente mora há 300 mil anos aqui e nunca disse o nome dessa praça, que legal. Bem aqui em frente é a Ilha Porchat, a subida da Ilha Porchat. E o sol já se pôs atrás da Serra do Mar. Muito legal. Abraço galera, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.